E aí Entendendo na... Ó, oi, Barru Oi Você tá horas bebendo esse iogurte Ah, deve tá umas duas, três horas fazendo isso Calma, sabe o que é? É porque aqui tá escrito, ó Consumir em duas semanas Oi, Barru Se confundiu de novo Bom, de qualquer forma, o problema tá começando Então, já vai se preparando pra dar muitas boas gargalhadas dá um pouquinho barro não é tem bastante o bico dela está começando mais uma rádio pacaraca hoje nós não temos oferecimento patrocinador tá difícil e o garota difícil a coisa tá difícil mas nós temos a hora olha a hora a hora olha a hora faltam dois minutos para daqui a pouco dois minutos para daqui a pouco vamos ver se tem alguém na linha alô alô oi tudo bem tudo ótimo é da rádio claro que é da rádio quem tá falando adivinha é você barro claro que sou eu quero pedir uma música e que música você quer pedir o nome da música é tão chata pare tão chata pare é tão chata pare achou não essa música não existe barro você vai conhecer agora tão chata pare é o nome da música tem certeza tão chata pare e que música é essa aqui ó oi o que o povo disse para a lula o que o povo disse para a lula não sei julinho o que você manda tudo o homem caiu de uma rocha como o nome dele o homem caiu de uma rocha não sei qual é o oi 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 cumpadi tudo bem com você eu vou muito bem as minhas custas né cumpadi cumpadi cê vive na moleza e pode sentar cumpadi não está a vontade eu vou ficar meio aqui abertinho tá aliás cumpadi você é um menino de sorte mas por que cumpadi eu fiquei sabendo que você ganhou um smartphone Um smartphone? Um smartphone? Quer saber, compadre. Quer saber que eu participei de um sorteio na cidade e ganhei um smartphone. Mas eu não fui buscar ainda, compadre. Falta de tempo, né? Mas, compadre, você tem sorte. Eu queria ter a mesma sorte que você pra ganhar um smartphone. Mas, compadre, o que você vai fazer com esse smartphone? Oi, compadre. O fone eu vou usar pra escutar minhas músicas. Agora, o smartphone, eu vou dar pra minha tia pra ela pintar as unhas. Vai sentir. Você já mandou o seu vídeo ou a sua foto pro nosso programa? Mandou? Tem que mandar, pessoal. Pra gente saber quem é que tá aí, qual a cidade que você mora, de que cidade você tá assistindo o nosso programa. É, e pra você também aparecer aqui no nosso programa. Bem legal, pessoal. Aliás, vamos mostrar alguns vídeos agora? Vamos? Vamos lá. Olha só algumas imagens de crianças que estão entrando em contato com o nosso programa. Olha só. Olha que coisas lindas. Legal, né? Legal, né? A mamãe, o papai. Papai, o vovó. 3, 4, 5. Não, ele tá fácil. Tá fácil. Não, hoje realmente tá muito difícil. Não, tá fácil. O barro ou qualquer... Já sei o que é. O que que é? É um pirulito. Pirulito? Não. Não. Não, mas parece. Parece, mas não é um pirulito. Atenção, última chance. Que imagem é essa que tá aparecendo no seu vídeo? Última chance. Acabou o tempo. Vamos ver que imagem é essa. Mostra. Uma raquete de tênis. Uma raquete. Legal. Quem acertou? Quem acertou, não se preocupe. Vai ter desfoque no próximo programa. Vai ter. E se você quiser seguir a Turma da Pacaraca, quiser receber até vídeos, fotos, entrar em contato, conversar com o Barro, com a Pepita, com o Pepeu, olha aqui as nossas redes sociais. Vai lá, segue a gente no Instagram, no Face, pra você saber tudo o que acontece com a Turma da Pacaraca. Ok? Vamos embora pra casa? Vamos! Vamos! Tchau, pessoal! Vamos lá!